Ele concluiu o Quartel, que é o Quartel Missim, mandou o Forte, não pediu isso, mandou ampliar, então o Quartel Missim. O Quartel não comenta de varejo, manda ampliar e levantar a parede de pedra, prepara 16 a 18 canhões e começa a convocar de a cidade. Os palácios começam a se abrigar nas três ilícias que os magistrados trazem, a Câmara Legal, a Câmara de Rosário. Quando eles tivessem, eles não deixavam para a justiça da África, a Câmara de Rosário, a Câmara de Rosário. Então eles começaram a se abrigar as três ilícias e começou assim uma guerriga filha. Nesse meio tempo, o Quartel Missim começou a montar pequenas companhias, mas sufocando o movimento em volta da cidade, na Câmara de Rosário, a Câmara de Rosário e a Câmara de Rosário e a Câmara de Rosário. E os poços já começam a se envenenados pelo grupo de agências. Então, nesse meio tempo, o Quartel Missim começou a se abrigar, sem a área, sem vidas, sem o comando, mas pelo caso, pelo menos. Esse velho tem uma folha de ovos. A variedade de velhos aconteceu muito a somente do trono. Ele conseguiu alinhar e fazer ovos ovos. A população do vírus é uma chance. Tem que ser ferrado. Por quê? A alinhar e cozinhar. Os povos, morreram. Aí, foi que a gente aprendeu. Aproveitou. Você não sabia a atenção. Pega. Pega. Então, a maioria da população está muito interessante de ver. Porque lá, vai fazer o lugar de comida. Começava a sujeito do mundo. A formação era um maior. Tinha vários povos espalhados nas cidades. Estavam na França. Estavam na França. Estavam na França. Estavam na França. Mas aí, continua essa guerra. No ano de 1840, em setembro, o Carabedo e o Lobo são criaturados viados para São Paulo. Novos inimigos poderiam confundir. A gente vai fugir. E desaparece a chuva. Mas o cara preta morre. Se as caras não conhecem. É só esse tipo. Vai lá, eu caí. Com suas consequências. Agora tem uma mentira das circunstâncias. Logo em seguida, o movimento falha do movimento. Que a gente chama isso. Comissões de caixas. Nos últimos anos, você estudou. E a partir daí, passa a ser uma caçada humana. Isso é capturado, definitivamente, para o final do ano de 1840, até quando você quiser ficar balaiado. E a partir daí.